Para fazer o efeito do jeans aqui do maticãozinho, aí nós vamos utilizar o azul petróleo e o azul hortense. Então, eu vou iniciar aqui pela parte de baixo daquela partezinha ali que segura o maticãozinho com o azul petróleo e já vou debaixo aqui da trancinha, sempre deixando esfumaçado. Eu vou deixando os pontos de sombra já estabelecidos com a tinta esfumaçada. Acima aqui do bolsinho também, já deixo a tinta esfumaçada. E esse ponto que ficou aqui sem tinta, eu vou fazer um ponto mais claro com o azul hortense. Então, coloca essa tinta e mescla com o azul petróleo. Pega um pouquinho de azul petróleo e mescla junto, para que a marquinha não fique irregular. Dessa forma, nós vamos deixando esse efeito de jeans preparado, sem perder a referência do risco que nós estamos acompanhando. Ao redor aqui do bolso, eu também vou colocar o azul petróleo. Aqui também é um ponto de sombra. Sempre deixo a tinta irregular, eu não fico alisando essa tinta, para que quando entrar o azul hortense, fique mais fácil o entrosamento das duas tintas. Perto aqui da florzinha, eu deixo bem contornadinho, para quando eu for fazer a florzinha também. Sempre utilizando o cantinho do pincel, que é um grande auxiliar nesse momento. Continuo aqui atrás da trancinha, deixando mais escuro e também bem contornado. E sempre a tinta irregular. Nessa parte aqui, que é do bumbum da menininha, eu vou colocar também o azul hortência, para deixar essa parte mais clarinha, para não perder aonde está o risco. E vou esfumaçar novamente com o azul petróleo. Do lado de baixo, eu vou entrar com o azul petróleo, estabelecendo aqui, então, o ponto de sombra novamente. Coloca a tinta e mescla. Eu não posso deixar que fique essa marca intensa aqui, então, eu venho e esfrego por cima do azul hortência que está ali, deixando tudo isso bem natural, sem ficar marcado. Depois, a gente vai voltar e vai fazer os retoques necessários. Agora, eu vou fazer essa perninha aqui, que está pelo lado de trás. Coloca o azul petróleo, que é o mais escuro, delimitando já a sombra que essa perninha daqui está fazendo por cima dela. Deixo essa tinta distribuída, já vou ali na parte de fora. Também deixo essa tinta jogadinha para dentro. Para receber o azul hortência aqui, nessa parte do meio, fazendo o efeito do jeans. Esfraga bem o pincel, para que as duas tintas fiquem bem entrosadas, não mostrando que houve essa transição, esse degradê aqui no próprio tecido. Nós já vamos deixando esse efeito de jeans preparado. Já vamos deixar a parte da barrinha aqui também pronta, da mesma forma. Coloca o azul petróleo. Joga essa tinta ali para o lado de cima. Já pega da bordinha ali. Joga para baixo, sempre deixando tudo bem contornado, para quando for fazer as outras partes. E vem e completa com o azul hortência, fazendo aqui a parte da barra da calça, que está dobradinha para cima. Depois, a gente vai ter também o pês-ponto aqui, né? Da barrinha da calça, deixando ela ainda mais bonita. E com o charme especial. Agora, nós vamos fazer o lado de cá. Para a gente poder deixar essas preguinhas aqui preparadas, para a gente não perder elas, a gente vai seguir o mesmo ritmo do preenchimento. Então, a gente sabe que abaixo das preguinhas, nós temos a sombra com o azul petróleo, né? E, então, a partezinha de baixo aqui, que vai dar o volume da preguinha, nós colocamos o azul hortência. Colocamos e espalhamos bem. Aí, aqui do lado de cima, que também é uma preguinha, nós colocamos o azul hortência. E já fazemos o entrosamento com o azul petróleo aqui. Sempre deixando essas marquinhas bem naturais, para que o trabalho fique bonito. Se em algum momento, mexendo o ponto de sombra, que é o azul petróleo, a gente volta, a gente retoca e deixa ele bem bonito. E, assim, a gente vai fazendo a sequência. Ponto de sombra abaixo dessa preguinha aqui, com o azul petróleo. E o ponto de luz aqui no final da preguinha, com o azul hortência. São as ruguinhas do movimento da calça. E completa com o azul petróleo, sem apagar a luz que foi ali deixada. Já vamos colocar aqui também, próximo aqui aos detalhes, já. Deixa tudo preparadinho. Sempre com o cantinho do pincel, deixando tudo bem contornado. Dessa forma, fica mais fácil. Porque se a gente preencher tudo de azul, para depois demarcar esses pontos, que são os pontos de luz, muita gente não sabe desenhar, não sabe marcar por cima. Então, dessa forma, facilita bastante. Então, esse é o objetivo de fazer em degradê. Aí, depois que está pronto, a gente vem com mais um pouquinho de azul hortência. E a gente vai retocando, né? A gente vai deixando mais clarinho. Porém, a gente não pode deixar excesso de tinta. Porque se deixar excesso de tinta, não fica legal o trabalho. Agora, eu vou dar sequência aqui ainda, na barrinha, né? Vou colocar ali o azul petróleo. Jogo essa tinta aqui para o lado de trás. Aqui nós temos um ponto de sombra. Então, é legal a gente colocar um pouco do azul hortência aqui, que é para separar, né? Uma barra da outra. E vamos na sequência. Já deixa aqui perto do sapatinho prontinho. Vamos deixando bem preparado. Sempre a tinta só distribuída. Eu não aliso a tinta. E vamos completar ali com o azul hortência. Fazendo a luz aqui da barrinha dobrada. Me salvation? É. Para essa parte do bolso, agora, vamos fazer da mesma forma. Eu vou colocar o azul petróleo aqui no meio do bolso, deixando as bordinhas somente e vou completar ali fazendo o acabamento com o azul hortência, sempre trabalhando essa mescla de tinta. Deixando a tinta bem envolvida uma na outra. Pega mais um pouco de azul petróleo, coloca ali no meio do bolsinho. Dessa forma o bolso não sumiu, fica muito mais fácil para fazer o macacãozinho. Coloquei mais um pouquinho de azul petróleo ali do lado de cima, passo do lado de fora. E assim já está quase pronto. Agora eu vou fazer aquela partezinha de cima, que são as alcinhas do macacãozinho. Aí eu termino com o preenchimento. Preencho e dou uma iluminadinha no meinho. Deixa sempre bem preenchido, sem nenhum espaço branquinho. Aí eu pego um pouquinho do azul hortência e faço uma leve luz aqui no meio da alcinha. Compreto aqui essa outra partezinha da beiradinha. E também coloco um ponto de luz nessa partezinha aqui. Coloco esse ponto de luz. Que assim faz a separação dessa alça do macacãozinho. Agora eu vou pegar e vou realçar, né, o ponto de luz ali, conforme eu disse no início, né. Eu pego um pouquinho de azul hortência, venho e realço esses pontos de luz. Deixando mais destacado, fazendo com que o macacão fique ainda mais definido. Sempre com pouquinha quantidade, pra evitar, é, de estragar, né, o que já tá pronto. Pouca quantidade, sempre respeitando a movimentação do pincel. Tem um pincel, eu não sei o nome dele, mas ele é de umas cerdas bem fininhas, que se quiser fazer aqueles efeitos, né, Do próprio jeans mesmo, esse pincel, ele pode ser passado, né, aqui por cima. Depois com uma misturinha de azul hortência com aquarela, deixando aquelas marcaçãozinhas, né, sobre o jeans aqui. Mas, como eu não tenho esse pincel, eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, né, que já tá muito bonito, já tá bem definido, não tem necessidade. Agora eu vou fazer uma misturinha, com a tinta de cor branca e o aquarela pra fazer o pesponto. Já preparei aqui a misturinha, então, agora com o pincel 42200 da Condor, ou o pincel que você tenha aí pra contorno, Nós vamos vir e vamos fazer a costura aqui do macacãozinho, simulando a linha. Fazendo esses pontilhadinhos. Nessa partezinha, da alça, no bolsinho, também. Tracinhos bem fininhos, pra ficar bem delicado. E aqui na barra da calça também. Na partezinha de cima, aqui, ó. Faz o pontilhado. Que é o pesponto aqui da costura do macacão. E dessa forma, finaliza a pintura do macacãozinho jeans. Espero que tenham gostado dessa dica. E assim fica finalizada a pintura. Espero que tenham gostado dessa dica. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Obrigado. E aí Obrigado.